Tem 31, processo 48.550, 73, 2013, 14. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Ceará, em face do AI-3 de 2011, da Arce, que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento da qualidade do nível de tensão em 2006 e 2007. Diretor, relator, doutor, Ana Trapetói. Trata-se de recurso administrativo interposto pela Coelce, quanto ao óbito de fração número 3, 2011, lavado pela Arce, que aplicou multa de R$ 111.870,95. E a multa ocorreu pelo descumprimento das disposições legais e regulamentares atinentes ao nível de tensão de atendimento às unidades consumidoras, em 2006 e 2007, obtidos por meio de medição amostral. A não conformidade apontada pela Arce foram duas. N1, não regularização dos indicadores de nível de tensão precário e crítico, ou seja, DRP e DRC. E N2, descumprimento aos prazos para regulação do nível de tensão em unidades consumidoras, cujo limite apurado foram transgredidos. Adicionalmente às não conformidades identificadas, a fiscalização entendeu caracterizado o descumprimento à determinação pelo atraso na correção das transgressões em 15 unidades consumidoras. A tabela 1 apresenta o resumo da penalidade aplicada. Então foram duas não conformidades na determinação. Em 14 de dezembro de 2011, a coelha se interpôs recurso administrativo, no qual requereu a invalidação do AI. Sustentou a suposta supressão do direito de apresentar alegações finais, bem como a violação ao princípio da reserva legal, da atipicidade e da ampla defesa do contraditório. A concessionária alegou que planejara seu sistema elétrico sobre o pressuposto das instalações e do suprimento da nova subestação, tal A2 da Chess, e conforme previsão contratual, o que não ocorreu no prazo, o que a teria prejudicado. Em juízo de reconsideração, a ASSE manteve a penalidade encaminhando o processo à diretoria da ANEL para deliberação em instância superior. E mediante o memorando 6.464, de 21 de maio, a SFE opinou pela redução da multa para R$ 62.905,11 ao relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de recurso contra a auto-infração 3, de 2011, da ARCE. A Procuradoria opina que pela manutenção da decisão recorrida em função da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso por tempestivo e sobre os argumentos contrários ao rito processual adotado pela ARCE, não se identifica em propriedades. Tampouco prejuiza a defesa da COELCE. Assim, não há razões para invalidar o processo. No mérito, não se aceita a tese de defesa para a demora na regularização do nível de tensão, que sustenta a culpa de terceiros. Segundo a SFE, o ponto de suprimento da transmissora CHESF, subestação Tauá 230 KV, entrou em operação comercial em 28 de dezembro de 2007, e a COELCE somente regularizou o problema em 11 de abril de 2008, 105 dias após o término da pendência. Quanto à dosimetria, identifica-se adequada a motivação para todas as multas constantes do alto de fração. Ressalta-se a necessidade de correção apenas da abrangência. Segundo a SFE, que orienta as agências estaduais conveniadas em fiscalizações dessa natureza, a ARCE indevidamente restringiu o total da amostragem, utilizando as irregularidades do trimestre em vez do total das medições amostrais. Como resultado da revisão da dosimetria, a multa global passa para R$ 62.905,00. Fundado esse exame nas considerações efetuadas no processo 48.500.00573.2013-14, voto por conhecido o recurso administrativo interposto pela COELCE, em face do alto de infração nº 3, 2011, lavrado pela ARCE e no mérito da aliparcial provimento, reduzindo a multa, acompanhando os termos da fiscalização da ANEL, para R$ 62.905,00 a serem recolhidos conforme a legislação vigente, é o voto. Em discussão, em votação, voto com o relator. Também acompanha o relator. Proclamo a decisão da diretoria por conhecer do recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Ceará, COELCE, em face do alto de infração nº 3, 2011, lavrado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Ceará, ARCE e no mérito da aliparcial provimento, reduzindo a multa para R$ 62.905,00 a serem recolhidos conforme a legislação vigente. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item.